Música Instituto Santa Terezinha e a escola Marcelinho Champanhar em quadra decidindo também uma vaga nas quartas de final o gol foi anulado porque o gol foi direto do lateral e o gol não valeu, segue o Instituto Santa Terezinha vencendo pelo placar de 6 a 3 Marcelinho Champanhar tenta encostar no placar o Instituto vencia pelo placar de 6 a 2 o Marcelinho Champanhar foi chegando, deu uma melhorada na partida já é 4 a 6 mas vamos entrando na reta final da partida o Instituto Santa Terezinha tentando manter a vantagem, ampliar esse placar para sair com o resultado que garante a classificação para as quartas de final a torcida do Instituto Terezinha está todo mundo de pé aqui tenso observando o jogo também trazendo as suas orientações para dentro de quadra para ver se os jogadores mantêm esse resultado e olha o contra-ataque da Marcelinho Champanhar quase saia o quinto gol e o Instituto segue também tentando ampliar esse resultado mas o jogo fica eletrizante nesse final final de partida com a emoção, a flor da pedra agora a bola arriscada de longe, sai para fora o goleiro vai ali com tranquilidade para repor a bola para o Instituto Santa Terezinha que vai vencendo agora pelo placar de 6 a 3 na reta final a bola desvia no Gabriel é escanteio para a escola Marcelinho Champanhar que já está chegando na contagem regressiva o professor aqui orientando seus atletas a bola sai e fica com o Instituto Santa Terezinha que não tem a menor pressa para seguir com o jogo porque vence pelo placar de 6 a 3 é jogo de decisão meus amigos é jogo de decisão que vale classificação para as quartas de final e a torcida agora comemora a classificação do Instituto Santa Terezinha para as quartas de final da competição é, Santa Terezinha passa também no futsal masculino e vai agora disputar as quartas de final da competição professor, o senhor vai já começar com os atletas aí mas a cada rodada que passa a competição fica mais difícil sim, hoje a gente dificultou um pouco até coloca um pouquinho da responsabilidade em cima de mim também que fez algumas trocas erradas mas graças a Deus o resultado foi positivo para a gente e a gente está nas quartas de finais aí as palavras do professor Jonathan do Instituto Santa Terezinha e a torcida comemora ali e faz ali a homenagem ao Gabriel chamando o 10, é o Gabigol é o trombador do Instituto Santa Terezinha que comemora aqui essa classificação para as quartas de final do Jogos Escolares 2023 aqui em Cruzeiro do Sul Gabriel tem a torcida muito forte olha, estão aqui a torcida lá vibrando e os cartazes ali dos torcedores todos aí para o Gabriel que é capitão do Instituto Santa Terezinha e o cheife dessa equipe que está aí comandando o seu time para a competição dos Jogos Escolares mais classificado aí para as quartas de final vamos aproximar aqui olha o Gabriel recebendo Gabriel, chega aí cara olha, tem um carinho muito grande a torcida por você você é o xerife do time, né? é, estou fazendo jus aí o que a torcida pede mas sempre dá para melhorar nosso time está muito bom mas nós vamos melhorar muito ainda para chegar nas quartas beleza, está certo Gabriel parabéns aí a torcida comemorando o Instituto Santa Terezinha que agora chega para as quartas de final e o Charles o Richarles ali dá para pegar uma palavrinha ô, ô, ô Richarles ei Richarles, chega para cá cara, quatro gols em um jogo não é fácil, né cara? é, é só agradecer a Deus só quatro gols o Richarles tímido mas fez quatro gols a partida e colocou ajudou o time dele vencer pelo placar de 6 a 4 nesta é, nessas quartas oitavas, quartas de final e agora, né? está nas quartas de final o jogo era valendo vaga para as quartas de final Instituto Santa Terezinha mais um classificado para essas quartas de final dos Jogos Escolares e agora, né?